Olá amigo internauta, acompanhe com a gente a vigésima festa do carro de boi da cidade de São Francisco do Glória. A festa começou na sexta-feira, dia 11 de outubro, com o super show da dupla Álvaro e Rodrigues. Quem cai uma vez, vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez. E logo após, DJ Orelha sacudiu a galera. E no sábado, dia 12 de outubro, o público pôde conferir o show mais esperado com a dupla Antônio e Gabriel, que fizeram um mega show na vigésima festa do carro de boi de São Francisco do Glória. Confira aí. E logo após, teve show com Tiago Costa. E não para por aí, no domingo, dia 13 de outubro, tem o tradicional desfile do carro de boi a partir das 13 horas. E logo após, showzaço com beijo com mel. E em seguida, os gargantas de ouro. Vigésima festa do carro de boi de São Francisco do Glória, de 11 a 13 de outubro de 2019. Uma realização. Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória. Administração. 2013-2020. Legenda por Sônia Ruberti. Transcrição e Legendas Pedro Negri